Fala aí pessoal, eu comentei no último vídeo que eu tinha feito a aquisição de um monitor novo e aí Tachitaki ele chegou, veio com a nota fiscal colada no produto, já tirei, e ele é um monitor de 29 polegadas da LG UltraWide, modelo 29WK600, tem 73 centímetros de comprimento na horizontal e eu acabei de receber, eu comprei ele no dia 19, ele chegou bem rápido, hoje é dia 25, então foi coisa de 5 dias, eu comprei no dia 19 no final do dia e eu vou fazer a abertura dele aqui para mostrar para vocês o monitor, ele ocupa quase que a minha mesa inteira, pelo que eu tenho visto dos outros unboxings, parece que ele não é tão grande assim, a caixa é um pouco maior por conta do isopor, mas ele tem um painel IPS, HDR, já vem com alto-falante e tem resolução máxima de 2560x1080. Eu vou desembalar ele aqui para mostrar para vocês o que vem dentro da caixa e o monitor em si. Tá aí, eu desmontei ele inteiro para ficar mais fácil, então o que vem na embalagem? Vem o pé dele, que parece ser de metal, mas ele tem um plástico por fora, um manual simples de montagem, a fonte, que a fonte dele é uma fonte externa, até legal, caso ele dê algum problema você pode dar uma manutenção ou trocar a sua fonte, aquele ali é a nota que veio junto, aqui é um manualzinho mostrando como que funciona, bem simples, como que funciona, como que monta, ele vem com cabo HDMI, ele não vem com cabo DisplayPort, quem comprou esse monitor pensando no DisplayPort vai ter que comprar um cabo a parte, eu até fiz a aquisição de um outro cabo, eu vou mostrar ele depois quando chegar. Esse aqui é o pezinho, isso aqui acho que é uma tampinha que vai atrás só para dar um acabamento na coluna do pé. Então está aqui o cabo de força, ele é um cabo que já vem no padrão novo, mas ele vem dobrado assim, é um padrão diferente, esse cabo ele vai naquele tijolinho da fonte ali. E aqui a gente tem as portas dele, primeiro esse ponto aqui, eu vou depois montar e mostrar ele em pé, mas isso aqui é tipo um joystick que a gente faz o comando, a configuração do monitor. Então você tem aqui o suporte onde vai o pezinho, esse monitor ele atende o padrão VESA, então você pode colocar aqueles suportes articulados presos na mesa ou na parede. O que ele tem de porta? Vamos ver se eu consigo dar foco aqui. Essa primeira redondinha, alimentação, uma saída de áudio para usar com fone de ouvido, duas portas HDMI 2.0 e uma porta DisplayPort. Então esse aqui é ele por trás, e atrás ele é branco, na frente ele é preto. Eu vou montar o monitor e aí a gente faz uma visualização básica dele funcionando. O pessoal está aí ele ligado, fazer a retirada da película. Só para ter um comparativo, ele é um 29 polegadas ultra wide e essa tela é uma tela de 17 polegadas, que é a tela do meu notebook. Esse monitor ele não tem controle no pezinho aqui, de você mexer para as laterais. Ele só faz uma inclinação para frente e para trás. Eu tinha ouvido muito falar que ele ficava muito baixo, eu até achei que ficou em uma altura legal. É uma área útil bem grande, eu estou usando aqui no Linux nesse momento. E agora eu vou fazer alguns testes, ele está no navegador aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vou reduzir aqui, eu consigo colocar aqui do lado. No Windows ele tem um software que roda, que você consegue gerenciar o tamanho das janelas. Vamos fazer um teste aqui com um aplicativo. Para quem usa software 3D, essa aqui é a área que eu tenho agora para poder mexer. Só para vocês terem, eu vou abrir o mesmo aplicativo do lado de cá. Para a gente comparar o tamanho. Isso aqui é o que eu tenho hoje. E isso aqui é o que eu passo a ter agora com essa tela. Eu tenho feito os meus vídeos no Blender também. E agora eu tenho essa timeline para poder mexer. É uma coisa que eu sempre vejo nos reviews desse monitor. Que facilita muito. E um comparativo. Ele seria isso aqui. Passa disso aqui para essa área estendida. Então eu vou fazer alguns testes agora. Ver alguns jogos para poder colocar na sequência do vídeo. E finalizar o vídeo para mostrar para vocês o monitor, os menus que ele tem. Que ele acabou de chegar e eu não resisti. Já fiz o unboxing dele. E agora eu vou fazer alguns testes. Hoje é terça-feira. Até sábado eu já posto o vídeo para vocês. E aí vai ter as informações um pouco mais detalhadas. Os testes então. Eu estou aqui fazendo um teste de áudio. Eu tive que colocar no Windows. Eu não sei porquê, mas o som do monitor não funcionou no Linux. Deve ser algum driver que eu tenho que instalar. Mas como eu recebi ele agora, eu não tive tempo ainda de fazer os testes completos. Só para vocês verem como que é o som do monitor. Eu vou aumentar aqui no último. Vou deixar a musiquinha no fundo aqui. Esse som vocês estão ouvindo diretamente do monitor. Ele é um som razoável. É um som legal para quem não quer ter as caixinhas de som. Acho que dá para quebrar o galho. Acho que não é o objetivo principal dele. Mas já aproveitar aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tem uma faixa preta do lado de cá. E uma faixa preta do lado de cá. Esse monitor é um ratio 21x9. Que não é o padrão da maioria dos vídeos do YouTube. Então, tanto do YouTube, quanto de alguns filmes, inclusive de jogos. Então, o que vocês vão ter? Não vai ter a ocupação inteira da tela. Se você esticar aqui, ficou uma faixa preta. Uma faixa preta. Eu vi até alguns reviews criticando como um defeito do monitor. Mas não é um defeito. É uma característica dele. Que você tem uma área maior. Mas que você precisa ter um conteúdo. Que seja um vídeo 21x9. Então, vamos ver se a gente coloca aqui. Algum conteúdo 21x9. Enquanto isso, esse monitor tem um HDR que eles dizem que não é completo. Eu fiz alguns testes. Eu não senti tanta mudança assim. Com relação ao filme sem o HDR. E no caso do Windows, quando você habilita ele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa parte aqui. Ele tem a opção de você habilitar o HDR. Só que ele fica mais claro. Não sei se vai dar para perceber. Eu tive até que botar o navegador no modo black. Porque ele fica mais... Como se fosse esbranquiçado. Eu não vi tanto ganho nesse HDR para o monitor. Talvez eu nem use. E o Max Audio também. Que é uma configuração que ele tem. Vou até colocar aqui. Tem o menuzinho dele aqui embaixo. Não é muito prático. Mas é o que tem. Então tem entrada. Desligar. Jogos. E aqui você tem as configurações do monitor. Configurações de brilho. Configurações de entrada. Configuração de imagem. Ajuste de cor. De modo de imagem. Renincialização da imagem. E o som. Eu deixei aqui no último. Você pode vir aqui. E abaixar. Controlar pelo computador. E também desabilitar o Max Audio. O que eu vi do Max Audio? Ele fica um pouco mais alto o som. Quando você desabilita. Quando você habilita ele fica um som um pouco mais limpo. Mas também não é uma coisa absurda. Ele tem aqui o DisplayPort. Que não está ativo. Então ele está aqui com mobilitar. Modo de compatibilidade HDMI. Eu também não sei a função. E algumas funções de alarme. Configuração de fábrica. E informações. A respeito do total de tempo ligado. Vida útil do monitor. Então fica aqui. Eu ia até colocar um vídeo 21x9. Mas só está aparecendo trailer de filme. O YouTube costuma bloquear esse tipo de conteúdo. Então só para deixar. Vocês têm uma tela grande. Mas dependendo do conteúdo. Você não vai conseguir utilizar essa tela inteira. O que não é um prejuízo. Porque se você pegar a tela aqui. E colocar outra área de trabalho do lado. Você consegue utilizar o mesmo monitor. Para várias janelas. E fazer um aproveitamento melhor. Da tela que você tem disponível. Tá? Pessoal então. Para poder finalizar essa última parte do vídeo. Que eu estou fazendo no sábado. Eu até queria colocar algumas funções do monitor. Só que elas dependem da utilização do cabo DisplayPort. E o meu que eu pedi. Ele era para ter chegado já. Mas ele acabou sendo desviado para outra cidade. Pelos Correios. E atrasou um pouco. Então eu queria só colocar isso aqui para vocês. Essa é a página do produto na LG. E ele tem aqui as especificações técnicas. Esse monitor. Ele é um lançamento de 2019. E ele tem um foco em produtividade. Eles até colocam aqui. Você tem mais área útil para poder utilizar. Até aquela questão que eu coloquei lá da timeline. No comecinho do vídeo. Então ajuste ergonômico. Max Audio. De alguns comentários que a gente fez. E esse monitor. Ele tem uma opção. De screen split. Que na verdade nada mais é do que a divisão. Em janelas do monitor. Então eu estou com ele aqui na visualização. Seria mais ou menos isso aqui que eu fiz. Dividi o monitor. Em várias opções. Ele vem com um software. Que chama. On screen. Que você consegue controlar. A divisão das telas do monitor. E o dual controller. Que é um outro software. Que você instala do LG. Eu achei engraçado. Que ele faz a mesma coisa. Do software que a gente mostrou. Esses dias atrás. O Barrier. Só que com a vantagem. De que o Barrier. Ele é gratuito. E funciona. Se você estiver usando Linux. Que é o meu caso. Esse dual controller. Ele funciona somente para o Windows. Outro detalhe que ele tem. E que eu tentei utilizar. Não consegui. Nesse software. On screen. Ele até dá a opção. Mas mostra só com janela. Deixa eu ver se aparece aqui. É uma função. Uma função chamada PIP. Que a gente agora tem. Vários softwares estão implementando. Que ele deixa uma janela. E aí. Segundo a informação. Do suporte da LG. Eu liguei no 0800. Ele só vai funcionar com o DisplayPort. Então. Ele não funciona. Nos dois HDMI. Que foi o cenário que eu testei. Eu não tive como mostrar aqui. Assim que chegar o cabo DisplayPort. Eu vou fazer esse teste. Para ver se ele funciona. Colocando um computador em uma entrada. E um computador na outra. E aparecer. Os dois computadores. No mesmo monitor. Que inclusive. Aqui nas características. Ele fala dessa função. Aqui. Visualizar duas entradas. Ao mesmo tempo. Através do PIP. Isso a priori. É possível somente. Pelo DisplayPort. Outra coisa. Que parece estar disponível. Também. Somente pelo DisplayPort. É a função de FreeSync. Que no caso. Do meu caso. Que eu tenho uma placa NVIDIA. Seria o AdaptiveSync. Então. Para poder mostrar aqui o monitor. Eu fiz aqui uma divisão de telas. Você pode. Se você quiser. Mudar aqui. No caso do Linux. Ele até faz automático. Aqui no cantinho. Ele já faz. Mas acho que tem softwares. Que fazem isso também. Eu vou depois dar uma pesquisada. E trago para vocês. Eu tenho uma aplicação. Que eu utilizo aqui. Que também é uma função. Que eu espero utilizar nesse monitor. Deixa eu só. Ver por cima. Eu vou. Enquanto eu acho aqui. Eu vou. Eu vou colocar para vocês. Eu não coloquei. A utilização dele no monitor inteiro. Que na. Quando eu fiz a pesquisa. Só tinha aparecido. Opções. Que tem direitos autorais. Então o YouTube ia cortar. Mas eu achei esse. Esse filme aqui. Que é o Spring. É a última produção. Do Blender Open Movie. Que é do estúdio. Eles fazem um. Um vídeo. A cada ano. A cada dois anos. Para testar funcionalidades do Blender. E esse vídeo. Ele ocupa toda a tela. 21 por 9. E vocês conseguem. Ter uma ideia. De como que fica um filme. Na tela inteira. Veja que ele não aparece. As barras laterais aqui. Como aconteceria. No teste. Que a gente fez anterior. Que a gente fez anterior. É o. Esse é um exemplo de uma imagem inteira. E aí vocês conseguem ter uma ideia de como que ele fica com uma tela maior. Deixa eu fechar aqui e tentar, eu acho que eu minimizei a função. Eu tinha mostrado, tinha colocado aqui lado a lado, uma janela com algumas abas de gráficos de corretora. Acho que está aqui, aqui voltou. Então isso aqui é um exemplo de cotação e gráfico de ações. E quem trabalha também com ações precisa de uma área maior para poder visualizar as alterações, acompanhar os gráficos, que é uma das funções que eu quero utilizar esse monitor. Então esse monitor tem um foco em produtividade. E aí eu vou só fazer um comentáriozinho para fechar, pessoal. Os meus vídeos eu tenho tentado melhorar o áudio, a visualização, coloquei esse recurso que eu consigo agora mostrar à câmera. E em algumas situações, por exemplo, um comentário que foi feito num vídeo de projeção, você poderia mostrar como que seria numa tela de qualidade. Pessoal, quem procura informação a respeito de produto no YouTube, geralmente acha vídeo promocional, vídeo de venda. E o meu foco nesse canal, quando eu comecei a trocar as informações, era com relação à troca de informações e até tem alguns links para produtos. Se vocês compram pelos links que eu deixo na descrição, acaba ajudando o canal, mas não é o meu foco principal. Então o meu foco principal é trocar informações, passar conteúdo, ver as dúvidas que eu tive. Por exemplo, essa questão do DisplayPort não funcionar. Eu até acho um absurdo o monitor desse não vir com cabo do DisplayPort, mas o pessoal quer economizar. não funcionar algumas funções e nem o suporte da LG sabe, porque eu tentei fazer contato com o 0800 e o atendente da área de áudio e vídeo, ele simplesmente me disse, ó, verifica no setor de informática, porque esse monitor é um monitor novo e eu não tenho aqui no manual do produto. O manual que vem nele, que é aquele encartezinho, ele é muito simples. Ele só tem informação de montagem do equipamento. Então, qual que é o meu objetivo? Passar informações, esse encartezinho aqui, ó. Ele é bem simples. É passar informações para que quem assiste o vídeo tenha condições de olhar, ver como que é na realidade, sem muita maquiagem. É claro que a minha intenção é melhorar a qualidade dos vídeos com o tempo, mas é passar, sobretudo, informação. E aí, pensando em informação, tem um vídeo no YouTube que fez um review desse monitor que fez teste de qualidade de cores, teste de brilho, numa qualidade, numa profundidade técnica que eu sei que, por enquanto, eu não vou fazer. Então, para poder agregar conteúdo para vocês, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque ele tem, inclusive, um teste de acuracidade do monitor de cores. Então, quem trabalha com imagem, com editoração de fotos, de vídeo, vai se beneficiar dessa informação. E também ele dá uma explicação mais técnica do porquê que esse monitor, apesar dele vir informando HDR10, que também depende de conteúdo, tá, pessoal? Do mesmo jeito que está aparecendo aí um vídeo em 21 por 9, o HDR10 também tem que ter conteúdo para poder você utilizar o benefício dele. Então, ele explica uma questão de qualidade do porquê que, se você for levar ao pé da letra as informações, esse monitor não seria HDR10 completo. Então, o objetivo é trazer informação dentro das minhas limitações de conhecimento técnico, ajudar no possível, e aí eu vou reforçar. Eu tenho procurado responder todos os comentários. Quando eu não sei, eu vou atrás, pesquiso e trago as informações para vocês. Até o último vídeo que eu fiz, teve um colega que fez esse comentário. Pô, alguém leu o meu comentário? Que legal. Eu leio. Eu só não leio os comentários quando, por algum motivo, o YouTube esconde ou dá algum problema técnico que não aparece para mim. Mas eu procuro ler os comentários, responder para vocês. Então, vou deixar aí, mais uma vez, aberto a lista de comentários. Quem quiser tirar dúvida, alguma curiosidade que quer ter desse monitor. Eu fiz um teste básico com jogos, por isso que eu não trouxe informação de jogos nesse monitor. Mas tem muito canal gamer que mostra isso em funcionamento, é só pesquisar no YouTube. Vou deixar o link de compra do monitor. Se vocês gostaram, quiser adquirir, usa o meu link aí, acaba ajudando o canal. Não é o foco principal, mas é um jeito de ajudar o canal. Eu consegui trazer outros projetores e outros materiais da Gearbest justamente nesse esquema. O canal vem crescendo, mas eu faço isso aqui sem fins lucrativos por enquanto. É mais por hobby, por necessidade de transmitir informação. E se você não é inscrito, inscreve aí no canal, marca no sininho, dá um gostei ou dá um não gostei também. O que eu preciso é feedback de vocês, sugestão do que pode melhorar e também sugestão de temas que vocês têm curiosidade na área de tecnologia, de saber. O que tiver o meu alcance eu vou tentar trazer para vocês, a não ser que tenha um custo muito elevado e eu realmente não tenha condição de manter, mas eu faço o possível para trazer essas informações para vocês. Então está aí mais uma aquisição no meu setup. Espero estar atendendo a expectativa de vocês. Deixo mais uma vez aberto. Quem tiver dúvidas, quem tiver sugestões, curiosidades, críticas, deixa aí nos comentários. Vou procurar responder sempre na medida do possível. Tá bom? Abração, pessoal!